MÚSICA 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 47 cd? Coisa que eu falei, Ibrahim, você vai fazer o que você vai fazer? Ei? Amor. Eu vou te dar um abraço. Amém. Não tem nada. Não tem nada. Achaem. O que aconteceu? Não tinha que ver. Não tinha que ver. Tem 47. Mas é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Não sei. Toda a cidade que saíram, foi uma coisa que eu falo. O que é o que eu falo? O que é o senhor? O senhor, para o senhor? O senhor? O senhor? Os cairam primeiro 500 mil? Você acredita? Ou o senhor é o senhor? Por favor, por favor? Por favor, por favor? Não tem um problema. Por favor, não tem um problema. Mas não tem um problema. Você sabe qual é o que os cairam 500 mil? Não sei, mas não sei. Os cairam com 600 mil mil. Você sabe como você sabe? Então, por favor, você falou que era uma olhada com a droga. Não existe uma olhada. Tem um problema. Uma olhada, não tem um problema. O senhor, não tem um problema. Não tem um problema? Não, não tem um problema. Isso não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. De que você não tem um problema? Você tem um problema que você tem que fazer. E aí? Onde você, irmão? Você é o que você está fazendo? Você quer dizer que você está fazendo isso? E você quer dizer que você não tem relação com ela? Não tem relação com ela. Você não tem? Não tem uma ideia, não tem uma ideia. Não tem uma ideia. Não tem uma ideia. Mas nós também estamos com a falar com ele antes de um tempo. É preciso ou não? É isso aí. Não lembro. E o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é que você quer dizer para terminar o ano passado. Eu vou te dar um abraço. Sim, eu vou te dar um abraço E é um abraço, meu Deus. Eu soube que você está gostando, não é um abraço? Não balei a ele. Vou me desistar. Eu vou te dar um abraço. Você não está fazendo um abraço? O que é que eu estou fazendo? Por que você tem o meu bem? Por que você vai ver um abraço? Não é tudo bem, não é. Não é assim, não é uma palavra. Não é que eu vou fazer um abraço. Então eu consigo tanto com ela. Não é que eu não sei falar. Eu não sei sobre isso. Não é uma ideia. Como você está dizendo? Por que é que eu vou dizer? Por que ele não tenho certos a relação? Eu vou fazer uma coisa que se fechar para ela. Não, 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 não. Não, não, não. E o que você está fazendo? Não, não, não. Se você não tiver um dia para ver. Se não se deixar o abo e o rachado como o mizanino e ficará com uma pessoa, não vai ter nome de mim. Eu vou te dar um abraço, pessoal. Amém? Amém, amém? An-seia a-cassar e hãi, amém? Amém, como é que você me disse? Não tem nada de hojewão? Não há algo descoberto, cara! Não vai ser um dos movimentos, meu irmão? Diga-me, o que você tem com você não tem? Diga-me, o que você tem com você? Diga-me, não tem nada de hoje. Diga-me, você está com esse homem? Diga-me, o que você está com você? Eu estou com você? Não tem nada de hoje, como você está com você? Diga-me, o que você tem? Queria você com você? Amém? Amém 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 Amém